Todas as pessoas, durante a vida, são apresentadas a desafios. Eles existem para testar e transformar o indivíduo, para torná-lo melhor. Porém, algumas pessoas os consideram muito difíceis, além de sua capacidade. E assim se amedrontam e fracassam. São vencidas sem sequer tentar. Não é meu caso, pois no meu desafio eu mesmo creio. Há coisas que são sem explicação. Não sabemos porquê, mas sentimos que aquilo precisa ser feito. Não basta imaginar, ter conhecimento ou ver os outros fazerem. É preciso fazê-lo por si só, pois sapiência é conhecer algo que foi vivenciado, provado. O fracasso frente ao desafio seria eterno até que ele fosse vencido. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer tudo o que a vida tenha oferecido. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Martelaria a cabeça de qualquer pessoa que deseje conhecer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Este desafio é particular para conhecer a minha verdade. Não tem nada a ver com burlar leis de trânsito ou me achar o poderoso, o mais rápido. As leis devem ser respeitadas, bem como os motoristas e pedestres. O risco deve pertencer apenas a mim. Enfrentar o vento a 200 km por hora e curvas fechadas com uma moto antiga com freio e suspensão ineficientes é algo temível e assombroso, confesso. Mas isso só apimenta o desafio de correr e voltar ainda mais vivo para casa. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?